E eu volto ao vivo aos estúdios também da Record Interior em Ribeirão Preto com o Rafael Pasquim que tem mais informações e mais novidades ao vivo sobre as eleições. Pasquim. Valentim, a gente fala novamente ao vivo, agora eu recebo o candidato a prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, Ricardo que agora vai para o segundo turno. Candidato, primeiramente parabéns pelo resultado que o senhor alcançou no primeiro turno. Como é que fica agora, que avaliação que o senhor faz do resultado? Rafael, primeiro quero pedir licença para deixar um muito obrigado a todos que confiaram em nosso projeto. Foram quase 130 mil votos no primeiro turno, uma votação consagradora, histórica. Eu digo muito obrigado e agora é seguir com o nosso projeto, a nossa proposta, mostrando para as pessoas, dialogando com todos, tanto aqueles que votaram em mim no primeiro, como aqueles que votaram também nos demais candidatos no primeiro turno. Eu vou dialogar com os eleitores do Jorge Roque, do André Trindade, mostrar para aqueles que não foram votar a nossa proposta. E segundo turno é comparação de projetos. Eu fui vereador em Ribeirão Preto, sou deputado federal pelo segundo mandato, fui secretário de Estado de uma das pastas mais importantes do governo de São Paulo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sou formado em Direito, advoguei por muitos anos aqui em Ribeirão e estou de corpo e alma preparado para esse debate agora com uma campanha limpa, uma campanha de propostas com soluções reais para os problemas de Ribeirão. Candidato, bom, o senhor falou aí sobre agora, imagino que a partir de agora o segundo turno comece uma nova campanha e essa campanha já começou ontem, nem se encerrou, já vai dando aí prosseguimento. A gente teve a Câmara Municipal, o senhor deve ter acompanhado também aí a quantidade de vereadores, os vereadores que foram eleitos e boa parte deles fazem parte da sua coligação. Isso é algo favorável agora, no segundo turno, para que esse pessoal continue trabalhando para o senhor? Olha, primeiro, parabenizar os vereadores eleitos. Eu fiz ampla maioria na Câmara, daqueles que me apoiaram no primeiro turno, estão na Câmara, uma ampla maioria, e dizer que eles estão comigo pelo meu projeto, pelo meu estilo de liderar. Temos um plano de governo para mudar Ribeirão Preto na questão das obras, a falta de planejamento, a gente viu muito comerciante sofrendo, nós vamos reorganizar a cidade, terminar aquelas obras paradas ou pela metade. Na questão do saneamento básico, da água, falta d'água para muitas casas, vamos iniciar um processo que nenhum prefeito teve coragem de fazer, que é de trocar a rede subterrânea e de estar próximo das pessoas, o olhar no olho de fazer um governo realmente humano e que estará junto com você, que está me assistindo. E justamente esse estilo fez com que nós possamos eleger uma ampla maioria na Câmara. Isso vai ser importante para a estabilidade do próximo governo. Eu tenho apoio e por ter apoio nós conseguiremos fazer um governo que vá aprovar bons projetos para Ribeirão Preto. É a chamada governabilidade. Então eu estou pronto, estou preparado para enfrentar este segundo turno, parabenizando os vereadores eleitos. As urnas demonstraram uma vontade muito grande de mudança, isso se refletiu na Câmara Municipal e também vai se refletir com o nosso nome, que é a mudança de uma forma de gestão que vai colocar Ribeirão Preto na primeira colocação, não tenho dúvidas, porque nós temos vocação do Estado de São Paulo. Candidato, se a gente avaliar agora um pouco, falando dos resultados do seu partido, do PSD, o PSD assumiu agora a liderança nacional como o partido que fez o maior número de prefeitos no Brasil. Conseguiu até um marco histórico desde 1988, o MDB sempre liderava esse ranking, agora o PSD assume até o momento 888 prefeituras. Que avaliação que o senhor faz desse resultado? Olha, trazendo para Ribeirão Preto, eu quero dizer que esse resultado de partido me dá uma condição de unir Ribeirão. Eu quero unir os mais variados pensamentos. Ribeirão é uma cidade complexa. Estar no segundo turno é algo natural numa cidade que tem o porte de uma capital, a nossa capital do interior, que é Ribeirão Preto. E eu quero usar essa liderança que nós temos partidária, uma liderança de apoio, por exemplo, do governador de São Paulo, Tarcísio, que está comigo em minha campanha, está num projeto de parceria para trazer recursos para Ribeirão e nosso futuro governo para unir Ribeirão. Nós não queremos uma Ribeirão dividida, nós não queremos uma Ribeirão rachada, nós queremos a Ribeirão Preto de um só povo. E o nosso nome, eu falo isso com muito orgulho, vai representar essa nova forma de fazer política com gestão séria, profissional, exigindo que as pessoas que ocupem cargos tenham currículo, tenham experiência, e unindo o Ribeirão Preto para colocar a nossa cidade no seu lugar que merece de desenvolvimento, facilitando para quem empreende aqui, para quem investe em Ribeirão, o comerciante que tanto sofreu com essas obras. Uma pessoa que quer trazer uma indústria para Ribeirão demora até cinco anos para conseguir aprovar um projeto, tem que parar com isso, tem que desburocratizar, tem que facilitar para quem empreende e olhar para as pessoas mais simples também, com carinho. Quem espera numa fila de uma UPA por 12, 15 horas, isso é desumano. A gente vai mudar essa realidade e essa capacidade de união em torno de um projeto de futuro, que vem desde questões partidárias de apoio na Câmara, nós teremos condições, experiência, tem o projeto, currículo para fazer isso aí. Candidato, agradeço bastante a sua presença aqui no Balanço Geral, sucesso a partir de agora no segundo turno. Obrigado, Rafael. O segundo turno é comparação de projetos, é comparação de história, comparação de vidas. Eu estou preparado para essa disputa e muito obrigado. Obrigado, candidato. Valentim, conclua minha participação hoje aqui nesta segunda-feira, 7 de outubro, pós-eleições, mas a gente continua agora com a cobertura do segundo turno em Ribeirão Preto e em Franca, nessas duas cidades, então. Eleições seguem, certamente os candidatos agora continuam com a campanha. Muito obrigado, meu querido Rafael Pasquim. Desejo boa sorte também ao candidato Ricardo Silva. Pasquim, sempre muito bem-vindo. Sempre que quiser o Balanço é nosso, é só chamar e falar ao vivo aqui. Obrigado, Pasquim. E vamos continuar com essa cobertura junto com o Rafael, nosso querido Rafa, até o dia 27, o segundo turno, depois que os candidatos à reeleição e até mesmo os candidatos, já a Prefeitura, no caso de Franca, tem o candidato à reeleição. Quem vencer a eleição, a gente vai divulgar e trazer todos os detalhes aqui no Balanço. O segundo turno está só começando.